Música E, ni aji bro? Fiti sana. O, wana kuwiti nani? James Kilonzo. James Kilonzo, karibu kwenye gumzo na eti. Mwanzo una filaj? Ah, fiti, fresh kabisa. E, kevwa na itabarida. Apo, sawa, steam. Nenis? Hai, apana jaribu. Steam off, sio? E, simple boy. E, so, masuleleu ni raisi sana gumzo na eti kwenye street zetu. Kama kawa, ando shuguli tunayipiga hapa. Sasa, uueleza, wana gumzo tofauti ya moyo na rohu. E, unavueleu? Moyo ni mtima. E, na iyo, imesababisha wa sewingi wanateseka ukwinje. Ja, man. Nile ya kupenda yaani. E, nime kupenda na moyo wangu wote. Olo. Alafi na roho, ni sasa iye njikuwa hapa ndani yenyewe sasa. E, iye njina sukuma damu. E. Apo, sawa, bro. Kuna jua lo waka sana. Unai filajima wanzo? Jua ekali sana. Sasa iye juwa, uwa inazunguka dunia, ama dunia inazunguka juwa. Aaa, dunia inazunguka juwa. Ya. Dunia inazunguka juwa. E. Unawakika. Ah, kabisa. E. Apo, sawa, fresh bro. E, mze wangu kwa, unikuna mna gana? Nini kufiti kabisa. Kwa sawa. Nini kwa sawa. Kwa wana kuita nani? Mina, ito Justice Nyamuaya Usoro. Justice Nyamuaya? Usoro. Kwa wana kwa kisi kaunti, yaa, yaa, miamina toka Nyamira kaunti. E, nea wa buunge ni Borabu. Apo, sawa, uko fresh kabisa? Niko kabisa kabisa, kabisa, na shukrani. Apo, sawa, wakaribu sana kwenye Gumzo na eti. Ini channel ambayo tunainterarki na watu, tunawulizana maswale, tukicheka na tukijifunza. Kabisa kabisa. Ukotayari kujifunza? Kabisa kabisa. Sawa, sawa. Sasa hivyo wanasema kuna moyo na roho. Tufauti ya moyo na roho hiko wako? Tufauti ya roho na moyo. Mi, hile kinajua tu akodi tu na hile muandaisi wa isansi ya kwangu mwalimu. E, watch a story mingi hapa bana. Kwa kilasa yungu, moyo, hile roho ya kupumuwa. Yes! Na, roho, roho kabisa. Roho kabisa ni hile moyo ya kupumuwa. Na, moyo, moyo ni hile, yaani hile ya kuchitolea tu muanga, ya kusaidia hala, kitu kama hiyo sasa. Na, hivi, jua ua inazunguka dunia ama dunia inazunguka jua? Haa, hiyo ni kama geografia. Kwa kita ka geografia, kwa kitabu tu soma tu kabisa, kabisa, kwa hitabu ya geografia. Dunia iskukangi. Lakini, geografia, tunia inazunguka. Ua inazunguka, na chografia, lakini, tunia tu mapu zake ndiyo. Sinakua tu na mapu zake siku kwa dunia. What did you say? Sawa, sasa hivi unambiaja watu wakule kisiye, wale mbao takuwa nakutazama. Wale watu wakisiye kabisa, 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 kabisa. Na, watch tu kabisa, kabisa, kabisa. Na, mingi ni kwa tu hapa, nikama ni tojuu, chasa nyamuaya usoro. Na, naomba tu kabisa, na niwaje tu, na niwaje tu kwa hiti fizia. Unambiaja serekali, wakati usasa kuna juakali, kuna nja? Juakali njaya mungu moja watu kunumia kwa kweli. Ie njaya si msa. Msa mingi tuweka kando, watu kunumia. Tuomba tu mwesimia ruto. Mwesimia ruto kwa tabalali mungu moja. Kama tu, unawaje tuwe, chana singina CEN kutupekeenu. Watu wanumia. Watu enyea wanumia. Ata kama unawaje tuwe, chuu umia, hata nikia tuwe kwa nyumba tuwe, na uawaje tuwe, kabisa, kabisa, watu wanumia. Na, ambia tu mwesimia ruto, watu wanumia. Ata kama alikupea tuwe, almost, dilution ya one year, ndia, fanya mamba kaya kwa mzuli tuwe ya mamba na unga, lakini, achayibu tuwe mungu moja surikia tuwe. Wakenya wanumia tuwe. Asiangalia tuwe, chuu umia, chuu umia, chuu umia, chuu umia yake, amichukot kumikorona yake, achayase kama ye. Achayase kama ye, kama alibosema Onsoro. Sasa tu kimadiliza, wanasema Fumbo, Mfumbie, Mjinga, Mwerebo, wanafanya nini? Anelifika zi. Woli sikia wapi. Mwerebo, 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 Mwerebo. Então, o que é diferente de você? O que é diferente de você? A moho. A moho é a heart. A moho é a moho. A moho é a moho. A moho é a moho. Então, você pode fazer a moho ou a moho? A moho. A moho é a moho? A moho é a moho. É isso aí. Ou a moho é a moho é? É a moho é? É a moho é a moho é. É a moho é. Você já está? Você já está falando com fumo. Fumo é a moho é mje. Será que o hino é? É acho que é meu bem. Isso é? Não é muito? Sim. Agora eu quero fazer uma coisa muito fechada. Eu estou dizendo, eu estou fazendo a minha vida. Então eu vou dar a minha vida e vou dar a minha vida. Estou fazendo. Estou em fazer uma coisa muito fechada. Obrigado. Você está comendo? Eu estou comendo muito. Você está comendo para mim? Pauline. Você está comendo para mim. Você está comendo uma outra pessoa. Niko sala, kimi, na tenzi kiasi Karibu sana kwenye Gooms Naiti, usi tenzi Masuale leo ni very very cheap Masuale ni mboga kabisa ourovo sema So, suali la kwanza, tofauti ya moyo na roho Kulingana na viluwe unahunderstand Moyo na roho Moyo ni O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Talvez... É isso? Não tem nada! Como é que é o pump-dum com o o que é o que é? O que é? O e que é? O que é o pump? O e que é o pump? É o que é o fundo? É o fundo. É o fundo para você. O fundo nada. O fundo é a TIMU. É o fundo? O fundo e o nú. É o fundo? O fundo! Eu não tenho... Ok, ok. Agora eu vou falar em um lugar. Você conhece o mundo ou você conhece o mundo? É verdade. A gente conhece o mundo? Você conhece o mundo ou você conhece o mundo? Você conhece o mundo. Você conhece o mundo? Você conhece o mundo? Ok, ok. Eu acho que é um fumo. Você conhece o fumo, o fumo, o fumo? Bom, você conhece ou seja o fumo? Não, não. Ok, ok. Eu vou falar com o fumo. Você conhece, você conhece o fumo e sua filha? O que está? Você conhece o fumo e sua filha? Você conhece, você conhece, eu conhece, eu conhece o fumo e sua filha? É... Eeeeeee Maisha J**** Asante-saraca-sevora-gumzu mejaribu Sabe Música 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 Música